E essa cifra com a divisão rítmica, ela já facilita, né? Como eu fiz aqui, eu passei primeiro o baixo da música para depois passar a melodia. Por que eu usei essa metodologia? Eu passei primeiro o baixo porque o baixo já lhe dá uma referência da harmonia, já dá uma referência da forma da música, né? Então aqui você já sabe e depois fica mais fácil você encaixar a melodia. E você praticando a harmonia antes, também vai acontecer uma coisa. Que você, tanto com a harmonia bem definida, se você estiver tocando e chegar a um ponto que você esqueceu ou você errou, né? Você sabe a harmonia, sabe o acorde que vem e lá na frente, quando chegar na parte que você sabe, você pode completar, pegar a música. Porque você fica muito numa situação, se você errar já é uma situação desconfortável. Mas se você errar e às vezes parar a música para começar do início, fica mais evidente o erro. Às vezes quando você erra, escorrega, às vezes a mão está suada e aí você pega uma nota errada, você usar bomba ou triângulo, a banda toda continua, depois você pega de onde parou e segue. E muitas vezes as pessoas que estão dançando, quem está conversando, nem vai perceber o erro, né?